O Japão reconheceu a carne suína produzida no estado de Santa Catarina como livre de febre aftosa. Agora, o próximo passo será negociar com os japoneses os requisitos necessários para exportar o produto. A expectativa do governo brasileiro é que as exportações comecem no início de 2013. Foi uma decisão muito importante para o Brasil, mas de forma muito especial para Santa Catarina, porque o que valeu é o fato do nosso estado ter uma característica de ser livre de aftosa sem vacinação. E isso faz toda a diferença em termos de avaliação internacional. E a perspectiva que nós temos pelo volume de carne suína que o Japão compra é de que nós possamos quase que dobrar a nossa exportação. Então, é esta a expectativa de dobrar a exportação de carne suína catarinense. Segundo o Ministério da Agricultura, o Japão é o maior importador mundial de carne suína e o Brasil o quarto exportador do produto.